Murilo, um grande jogo vencendo a equipe do Nacional por 3 a 0, assumindo a lideração aí, conquistando mais 13 pontos, agora 2 pontos na temporada classificada, um classificado já para a segunda fase. É, a gente dependia desse jogo para já estar classificado para a final aí, e graças a Deus a gente conseguiu fazer uma boa partida e conseguir a fase final aí, agora é focar, treinar aí para o grande final, fazer o PH. E é isso aí. E o Amador desse ano é bem equilibrado, né, as quatro equipes bem disputadas, né? Não, todo jogo é pegado, quem erra menos ganha, tá assim os jogos e aí a gente tá em vítima, graças a Deus a gente tá conseguindo errar menos e conseguindo sair com a vitória. Sapinha, um grande jogo, jogo pegado vencendo a equipe do Nacional por 3 a 0, um grande jogo, conquistando 3 pontos aí e liderando o campeonato com 12 pontos, né agora? É, né, cara, é um ótimo jogo, o tempo aí já colaborou hoje com o clima, né? E o time do Nacional tá de parabéns também, o pessoal jogava bem pra caramba, deu um jogo bonito, agora acho que nós estamos aí classificados já para a final, agora é jogar firme esses dois jogos que faltam aí para chegar na final bem atrás de mais um título aí para provar. O Amador desse ano quatro equipes, bem disputado, bem equilibrado, né? Sim, além de dar só quatro equipes, os quatro times estão bem disputados, né? Graças a Deus nós estamos em vítima no campeonato, agora dá uma descansada essa semana e para final de semana que vem, acho que pegar o Ampa, acho. E o campeonato Amador, a gente sabe que a gente não ganha nada, né, mas você aí trabalha aí, profissional em educação física, mas jogando todos os campeonatos, corre de manhã e até também no Amador? Sim, hoje jogamos a Guaíra lá para prestigiar o clube lá, um evento legal que teve lá no final pela manhã, aí aguentei jogar em mais dois tempos, começou a dar uma caimbrinha aí, mas saímos com a vitória.